É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches off, no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Maju Centauco pros boy cu, tru Tranquilo fi, agora te desço do posto Pode acertar um, um ou no sétimo posto Eu mando bem, você é o oposto É brinquedo não, você é boneco Apanha igual o boneco de posto Na minha mão é vacilão, você vai voar seu evento Mas tá tranquilo, hoje não representa o evento Eu tô no bar, tipo o Bartolomeu E noventa vai ganhar, vai falar Ô louco meu, o que que aconteceu? Tô tipo louco abril, batendo De cavadinha pra acabar você, você nem tá entendendo Se liga meu parceiro, vá adiante Que black feio, eu prefiro o do funk O que aconteceu? Batarele, batarele, batarele Batarele, batarele, batarele Uh, 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 uh Batarele, 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 batarele Batarele, batarele, batarele Você falou de cavadinha, eu mando na seição Pena com seus versos, aqui no encaixão Só pra você entender, que aqui você perde Vai vendo meu mano, que você não passa de um moleque Falou de boneco de posto, aqui é o oposto Vai vendo que agora, você vai ser deposto Você é o João Paulo, e saí no trono Hoje eu te bato, se apanho igual o João Branco Só pra você ver, sua rima é lenta Você é o João Paulo, você é o merda Só por você entender que eu não sou o irmão Eu disse que agora eu adoro se apanhar meu irmão Só por você entender que eu mando aliados Mano, tá foda, hoje você já acordou derrotado Barulho pra cima do 90 Barulho pra cima do brinquedo 90 Brinquedo Vamos ver o brinquedo Você é um merda, meu irmão, aí maconói Então eu vou matar o 90, seque boy Só por você entender, Cristalina é amigo Você fica triste com o Cesar, não é seu amigo Só por você entender, meu mano, na disciplina Porque tá ligado que ele é uma outra vida Você tá chorando, foge o papo Calma aí que agora eu já vejo o particular Mano, calma aí, esse é o proceder Daqui a pouco meu Dudu vai querer você Calma aí agora, meu particular Ele não é seu cumpadio hoje Tudo é Dudu Pá Só por você entender, meu irmão é vigora É Dudu Pá, Dudu Pá Fora Vasco da papai, não quero você aqui Saia dessa porra que você não faz bom Eu estou no caos, nem te levo para o cais 90 tá aqui tirando a sua paz Saber meus amigos, tudo bem, rapaz Agora saber o meu nome, é ser o meu fã demais O que que tá acontecendo no Coral, se ilude Filha da puta, agora eu sei quem criou o fã clube Entendemos, parabéns Agora no Revint Eu não sou o Tiago Eu não sou o Sub-15 Então você pode me parar Suave, 90 vai chegar agora pra contra-atacar Agora cavadinha E vai pro caixão O cara gritou, perguntei se entendeu Não Na moral, a ideia é certa Aí, seu trocadilho, mano, é uma merda Só que um dia vai melhorar Ou não, pela sua cara, mano, eu acho que vai piorar Percedor, percedor, percedor E aí, seu trocadilho, percedor É tentador, roda, brinquedo começa Surtamos da língua Todo mundo entendeu, aqui eu te dou um burro Cê quer culpar a plateia, só porque cê é burro Aí fica furo, esse é o argumento É foda batalhar com o MC que é jumento Na moral isso é estranho, sabe meu nome Meus amigos até meu tamanho É foda batalhar com o MC que é jumento Tá ligado que teu papo é esquisito Não é, é CKU, cala a boca Que a sua prima foi quem falou Mas calma, esse é o argumento Ela falou no rica Ae, foi sua prima que falou Cê tava pegando ela, mas por que tu perguntou? Não é, não vou ser dalganha Me desculpa, essa dúvida é estranha Não é, cala a boca, é CKU Porque ela falou no vento Eu gosto, cê é o melhor que já me pegou Só por que tu perguntou Só por que tu perguntou Não faz nenhuma mina gemer e ela fala de outros caras Não faz nenhuma mina gemer e ela fala de outros caras Só quem aí toca esse assunto Ai papai Vamo lá Parando pra cima do brinquedo Parando pra cima do 90 Pois é o 90 acertou E aí